Bom pessoal, eu vou estar ensinando aqui uma forma fácil de estar preenchendo o formulário, tá? De perfil de férias. Então eu vou te mandar o formulário, você vai clicar nele, vai abrir. E aí, caso peça para salvar, você põe descartar, alterações, vem aqui, autor bloqueou, ignorar e vem aqui para editar, certo? Aí o formulário é bem simples, você vai colocar seu nome aqui, tá? Passar o nome, relacionamento, casado, quanto tempo de casado, clica aqui, é só clicar duas vezes, tá? Ali aparece, no meu caso, 22 anos, você já conhece pessoalmente o BarretScout Resort? Se sim, coloca sim, gostou e só colocar se passou o dia ou se ficou hospedado, certo? Vamos colocar aqui, hospedagem, pronto. Quantas vezes a família viaja de férias por ano, uma viagem por ano, quatro, duas, ou não viagem, enfim, acabou. Deixa eu preencher, é só vir nos três pontinhos aqui, compartilhar como PDF. Você vai vir no WhatsApp e envia de volta para mim, bem simples, tá vendo? Qualquer dúvida é só perguntar.